Estamos chegando Floriano 1400 hoje, bilhete azul, já saiu a primeira 8 hein, hoje é dia 9 de março, atenção depois da 8 a 3, alô Mototax do Mercado Central, depois da bola de número 3 a 1, meus amigos Mototax princesinha, atenção depois da 1 saiu a 2 hein, 8312, 8312 pode comemorar, leva 1400. Documentos!